Olá, eu sou o professor Fabrício Indruziak do AulaLivre.net e hoje nós vamos falar a respeito do Brasil pré-colonial. O período pré-colonial brasileiro é o período anterior à ocupação fixa do nosso território, o que a gente chama de Brasil colonial. Esse período pré-colonial é um período onde Portugal ainda não tinha interesse de ocupar o Brasil, de fazer um ciclo econômico fixo aqui dentro do nosso território, mas ele tinha a necessidade de minimamente defender essa terra. E é isso que a gente vai tentar responder hoje. Durante o período pré-colonial, o Brasil passou por vários nomes. O primeiro nome ao qual o Brasil foi batizado era Ilha de Vera Cruz. Logo depois da chegada do Cabral, quando aconteceu a primeira missa, ali ele recebeu o seu nome, a Ilha de Vera Cruz. Pouco depois, ele foi chamado de Terra de Santa Cruz, para finalmente receber o nome de Terra do Brasil. Essa Terra do Brasil recebia esse nome porque das riquezas apontadas por Pero Vaz de Caminha na sua carta, aquela que mais interessava aos portugueses, aquela que parecia economicamente interessante para algum tipo de atividade, era o pau-brasil. Pau-brasil, uma madeira que era muito abundante na Mata Atlântica e que poderia ser, sim, explorada pelos portugueses, levada para a Europa e lá na Europa ela poderia ser transformada em tintura para tecidos vermelhos. Esse pau-brasil, então, passa a ser a grande atividade econômica do período pré-colonial. Então, dentre 1500 e 1535, a principal atividade econômica foi a extração de pau-brasil. É por isso que aparece em várias questões de prova a expressão extrativismo vegetal. Quando se fala em extrativismo vegetal, a gente está querendo falar que ninguém trouxe essa riqueza para cá. Essa riqueza já era do lugar e que ela está sendo extraída, ela está sendo tirada da mata e levada para a Europa. Existe o extrativismo mineral, que é o ouro, por exemplo, mas isso vai acontecer só bem depois na história do Brasil, lá no século XVIII. Existe o extrativismo animal, por exemplo, pele, a questão do marfim na África. São exemplos de extrativismo. Aqui no período pré-colonial, nós tivemos o extrativismo vegetal da árvore, que era o pau-brasil. Essa árvore era muito procurada. Existiam já tipos de árvores de pau-brasil conhecidas que vinham lá do Oriente. Eram mais raras, eram muito caras. Quando eles chegam aqui e encontram aquela variedade, aquela quantidade de pau-brasil, eles disseram, esse pode ser um bom negócio. Mas então, se esse era um bom negócio, por que não ocupar o Brasil num primeiro momento? Os portugueses, eles não demonstraram nenhum entusiasmo na conquista do Brasil. Quando Cabral chegou aqui, descobriu o Brasil ou anunciou ao mundo que os portugueses sabiam da existência das terras ao sul do Equador, eles portugueses não ficaram interessados e fazer a exploração desse pau-brasil no primeiro momento. Mas é porque eles tinham outros negócios em vista. O grande motivo é que eles tinham grandes lucros com as especiarias que importavam das Índias. A viagem do Vasco da Gama, a primeira viagem que chegou até as Índias, ela teve 4 mil por cento de lucro em uma única viagem. Pensa assim, gente. Aquilo que eles compravam por um na Índia, eles vendiam por 4 mil lá na Europa. Então, todo esse lucro, por mais interessante que parecesse o pau-brasil, eles nunca conseguiriam o pau-brasil. E por isso, Portugal, que era um país pequeno, ele concentrou suas atividades nesse comércio com as Índias, que era muito mais lucrativo naquele primeiro momento. Mas aí vem a pergunta. Como atrair os comerciantes? Como atrair alguém para vir fazer investimentos na terra brasileira e minimamente defender essa terra de possíveis invasões estrangeiras? Aí voltamos ao pau-brasil. O pau-brasil era a riqueza, era aquilo que o rei poderia oferecer. Lembre, quando Portugal conquistava uma terra, aquela terra passava a ser do rei. E tudo que ali existia passava a ser do rei. E o rei, então, podia fazer concessão de uso daquela riqueza a quem desejasse nela investir. Foi o que aconteceu aqui. Ele chamou uma nobreza comercial que não estava muito ligada às rotas de comércio à Índia e ofereceu a esses comerciantes a possibilidade de vir aqui extrair o pau-brasil e diversificar os seus investimentos, tendo uma a outra fonte de renda. Então, esse extrativismo vegetal, ele pertencia ao rei. O pau-brasil pertencia ao rei. Mas o investimento para ir ao Brasil fazer a extração não era do rei. Era, sim, desses nobres comerciantes que fariam, então, esse investimento. O primeiro a fazer esse investimento foi Fernando de Noronha. Ele criou uma expedição que veio até a costa do Nordeste. Nessa costa do Nordeste, ele veio para cá fazer, então, a extração do pau-brasil. Agora eu pergunto, terá sido Fernando de Noronha que entrou mata adentro para procurar pau-brasil e extrair o pau-brasil? É claro que não, né, velho? É óbvio que não. Ele utilizou a mão de obra local que existia. E qual era a mão de obra local? A mão de obra indígena. E aí vem uma pergunta clássica de aluno. Professor, essa mão de obra era escrava ou ela era salariada? Nenhum nem outro. O modelo de mão de obra que se tinha no Brasil pré-colonial não era a escravidão indígena. Cuidado! Isso aí é um erro comum. A mão de obra era feita através de escambo. O que é escambo? Escambo é uma palavra que significa troca. Era uma troca. Os índios entregavam pau-brasil e, em troca, recebiam benefícios presentes trazidos pelos portugueses da Europa. Facas, metais, espelhinhos, né? Todo tipo de quinquilharias, miçangas, tecidos. Isso era trocado pelo pau-brasil. Então vejam que a exploração econômica se dava aqui nesse ciclo. Onde os portugueses entregavam coisas sem nenhum valor e recebiam, em troca, o pau-brasil, que para eles era valioso na Europa. Quando vamos falar a respeito desse período, não podemos deixar de fora a ideia das expedições. Às vezes eu me pego pensando a coragem desses navegadores que se atiraram ao mar lá no final do século XV, início do século XVI. Imagina se quando você sai para caminhar, num lugar que você não conhece, te dão mais ou menos um ponto de referência e tu vai procurando, procurando. Às vezes é o centro de uma cidade muito grande e tu já vai ficando inseguro. Imagina esses navegadores que saíam da Europa em direção ao desconhecido. Há lugares onde as pessoas afirmavam existir abismos, monstros terríveis e eles tinham que romper com o seu medo e avançar sobre o mar desconhecido. Existe um poema português que diz, navegar é preciso, viver não é. Porque a vida sem a expansão comercial na Europa era praticamente impossível naquele momento. E por isso os navegadores foram adiante, em busca dessas novas rotas, em busca dessas novas riquezas. Em 1501, é a primeira expedição depois do Cabral. Gaspar de Lemos, financiado por aquele Fernando de Noronha, que estava interessado em investir no Pau Brasil, ele vai comandar então uma expedição pela costa brasileira. A grande questão que aparece aqui é a presença do Américo Vespúcio. Américo Vespúcio vai ser importante lá no final da nossa aula, porque ele é o cara que vai dar nome ao continente em que nós moramos. Depois temos uma nova expedição em 1503, uma expedição comandada por Gonçalo Coelho, que acabou fundando feitorias. As feitorias são importantes. Feitorias foram fortificações criadas ao longo da costa, entre o Sudeste e o Nordeste. E essas feitorias eram, ao mesmo tempo, fortificações e depósitos de Pau Brasil. Os índios recolhiam o Pau Brasil, levavam até a costa, eles eram armazenados então nesses fortes para não ser roubados, e, de vez em outra, seis meses, barcos vinham até aqui, buscavam esse Pau Brasil e levavam para a Europa, carregavam e levavam para a Europa, dependendo da demanda. Essas feitorias atendiam minimamente aos interesses do rei de Portugal, que era ter alguma defesa sobre a costa, e por isso que elas foram importantes. Entre 1513 e 1504, o francês Paul Mier de Gonneville permaneceu um semestre em Santa Catarina, aprendendo como viviam os indígenas, observando os indígenas, e chegou a levar o filho do chefe da tribo dos Carijós para a Europa com ele, para apresentar, então, os indígenas aos europeus. Em 1516, 1521 e 1526, Cristóvão Jacques comandou expedições que foram muito importantes para a permanência dos portugueses, sob domínio de todo o território brasileiro. Esse período de 16, 21 e 26, é um período marcado pelo período das expedições de guarda-costas, período onde eles defendiam a costa de possíveis invasões, na maioria das vezes, francesas. E Américo Vespúcio e Martin Waldseemuller vão, em 1507, contornar o território americano. Waldseemuller é o cartógrafo, ou cosmógrafo, como eles chamavam à época, é aquele que vai no barco, ao lado de Vespúcio, desenhando a costa da forma que ele vai enxergando. É a primeira vez que se desenha o continente e que se afirma, esta é uma terra nova, este é um continente novo. E a esse continente, o Waldseemuller, obviamente, coloca o nome do navegador-chefe da expedição e escreve no meio, América. Talvez um dos maiores roubos da história, porque o continente que nós moramos deveria se chamar Colômbia. E ele se chama América porque Américo Vespúcio foi o cara que provou que este era o continente, mas o continente tinha sido descoberto por Colombo. Então, hoje trabalhamos o período pré-colonial brasileiro. Vimos que durante o período pré-colonial existia um extrativismo vegetal de pau-brasil, que era feito através de escambo, ou seja, a troca de produtos europeus por pau-brasil através da mão de obra indígena. E também vimos que os navegadores tinham grande coragem em cruzar o oceano e vir até aqui enfrentando o desconhecido. Essa foi a nossa aula de hoje de Brasil pré-colonial. Até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto